Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. Então pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo de Nyan Story. É, vou mostrar mais um pouco do meu progresso pra vocês, tá? Ontem eu consegui comprar o Amaterasu e graças ao Amaterasu eu consegui subir muito no ranking. Tipo, eu só parei de subir porque acabou minhas chances e eu não vou gastar. Tô em 17º agora. Já tô em ranking verdes de poder. E eu não vou conseguir subir mais por conta das chances, tá? Eu posso comprar, mas acho que não compensa muito não. Olha, esse aqui eu acho que eu conseguiria vencer. Eu vou tentar. Deixa eu ver aqui. Um aqui. Eu vou mostrar esse vídeo pra vocês. Ah, eu não devia ter feito agora. Só pra vocês verem o Amaterasu. Eita, o cara misturou. Eu não vou ganhar não. Tem muita coisa que eu ainda não sei. O time dele tá full patch. Esses patch dão uns bônus. Mas eu vou tentar mais uma vez. Porém, é aí que entra a segunda parte do vídeo. Que é, eu consegui... Gastei Soul, tá? Pra pegar esse outro ultimado. Gastei até 1000 Gold. Sem querer. Aqui. Eu não consegui evoluir ele. Pra roxo. E... Eu não sei se vocês sabem. Mas... Quando você evolui... Alguém pro roxo. Todas as cartas ganham um bônus, tá? No caso. Eu tava com 15 mil. E não aumentou muito não. Mas deveria aumentar. Por conta do bônus de... Não, não é o Akim. Por causa do bônus de card. Ah, tá. Não pegou ainda. Porque eu ainda não aumentei o level, tá? Tô com 15 milhões... E... 97 mil. Vou aumentar o nível aqui do Orochimaru. E... Vou ganhar o bônus. É... Porém, eu não tenho o suficiente. Vamos usar isso aqui. Tá. Agora dá pra upar. Nível 10. Eu tava com... 360. Ó. 15 milhões e 400. Aumentei... 300K. Só porque... Eu coloquei o Orochimaru no roxo. Quando eu colocar esses 3 aqui. No level 80. Também vou ganhar bônus. Entendeu? E assim sucessivamente. Então quando você quiser aumentar bastante de poder. Você vai fazer isso. Quando eu fazer tudo vermelho. Aí sim o bônus vai ser grande. Por exemplo. Bônus agora. O próximo bônus no caso. Vai ser de... 20%. 20% já não. De 2%. Vou aumentar 2% em cada ninja. Porém eu preciso aumentar os Zabu. O Orochimaru e o Gara. Não são difíceis. Mas... É isso. Olha aqui. Ah. Eu vou mostrar pra vocês aqui. O poder do... O poder do... Amaterasu. Caraca. Esse Amaterasu é muito roubado. O negócio é eu acertar. Tradicionar de cura demais, cara. Não tem combate. Ó. E... Tá lindo ela ter curado. Ela me deu um pauzinho. Agora. Por isso eu tô vendo que é difícil. Ele tá imune a ataque, né? Então. Será que vai pegar? Acho que vai. Não pegou. Não vou passar. Olha. Eu passei. Eu achei que não ia passar. Mas... Que bom que eu passei. É por causa do... Do... Do Sashi. Ele tem muito HP. Acho que foi por causa disso que eu passei. Ele aguentou as porradas e foi sugando. Só no Amaterasu. Bora ver se... Esse aqui... Vai deixar mostrar o... Amaterasu. Ah. Sem contar que o Tidori... Suga muito. E ele... Como é que eu posso te dizer? Ele... Quando ele mata, ele ataca de novo. Isso é muito roubado. Só que... Eu... Acho que isso não é uma habilidade do... Do... Tidori, tá? Eu acho que isso é uma habilidade do... Da espada. Eu acho que é isso. Eu ainda vou... Tentar saber. Eita. Ah. Estunou. Caramba. Ó. Tá vendo? Matou todo mundo. Deixou só o Sashi vivo. Só que agora eles vão stunar... Pra caramba. Ó. É muito stun, ó. Aí eles não me deixam atacar. Ah. Estunou de novo. Ah. Aí ele fica nessa brincadeira de ficar stunando e eu só levando e aguentando as porradas. Mas se eu conseguir atacar, aí a brincadeira muda. Tá. Eles não vão deixar eu atacar mesmo. Esse cara vai ficar me stunando a vida inteira. Porém, tem uma forma de escapar disso. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. É só eu mudar de posição. Tirar o Sashi da frente do coisa... Do Yamato. Que fica stunando direto. Vamo lá. Aí a gente... Isso. Aí a gente pode ir aqui de novo. Matidori. Tá vendo? Estunou. Estuna os dois, vai. Estunou só um. Sem contar que o... Ah, pegou em mim ainda o stun. Caramba. Olha esse dano. Que isso. Ah, já era meu... Já caixa. Agora que eu vou soltar o... Ai, não, 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 não. Estuna. Agora... Não. Agora. Tá vendo? Aí o bicho vai começar agora a sugar. Legal. Aí talvez assim eu ganhe. Ó, tá vendo? Por conta de ter mudado um personagem de posição eu ganhei. Porque assim o Yamato não ia me stunar. Agora, essa fase aqui... Acho difícil. Porque os Kage, eles atacam em área. Mas vamos ver, né? Ah, mas são só dois. Então não é tão difícil. O problema é que ele estava com essa... Eita. O que é isso, cara? Acho que eu ganho, hein? Eita porra. É muito, mano. O que é isso? Ah, ainda fica imune. Vou tentar mais uma vez aqui. Caraca, você viu? Eu... Bati de frente. Se não é esse... Essa coisa maldita aí... É, não dá, não. Mas o... O Amaterasu subiu bastante. Por pouco eu não ganho, ó. Parece que eu ganho mais um. Mais três. O terceiro. Aí eu pego outro... Outra Amaterasu. É. Pra upar. É, acho que tá bom. Por enquanto foi essa o aumento de hoje. Tá? Eu espero que você tenha curtido o vídeo. Porque eu gostei. Fiquei feliz com o aumento que eu tive. E com o progresso que eu tive, tá? Então... Esquece de deixar o like maroto aí pra fortalecer, beleza? Tamo junto. É nóis. Falou!